Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. Ok? Bom, então a prática do yoga que a gente fez agora de manhã está mais relacionada com a parte de Ayurveda que a gente vai falar depois do café da manhã. Agora a gente vai falar de dois, não necessariamente hoje os dois, mas hoje amanhã, de duas práticas de pranayama muito simples e muito efetivas e, diria-se, muito fundamentais na prática do yoga como um todo. Hoje a gente vai focar, vai fazer a prática mais do Brahmari, que é o Língua da abelha, amanhã a gente vai fazer mais do Nath Chodra. Mas a gente vai ter uma parte teórica sobre isso também, tá? Então, essa prática do Brahmari, na minha experiência, é uma coisa que eu ainda não vi nenhuma pessoa que não consegue fazer. Ela é absolutamente fantástica para regular o rato. E esse mudrado aqui, o Chanmuki, eles são sete portas que a gente trabalha. Dois olhos, duas narinas, dois ouvidos e uma boca. Então a gente vai fazê-la de uma maneira mais simples e de uma maneira assim um pouco mais. Cheio de dedo na cara, tá? Como é que a gente deve fazer? Por que é importante fazer o Brahmari? Porque o Brahmari, ele ajuda a fazer com que o Vata, que está muito louco na cabeça, muito pensamento, muita agitação mental, muita ansiedade, muita descoordenação das ideias, aterrize. Então, tem muitas vezes que a pessoa não consegue fazer o Nath Chosen, porque a cabeça está muito agitada. Então eu resolvi fazer o Brahmari junto, porque eu ultimamente tenho passado o Brahmari para pessoas que estão com uma ansiedade, ou com uma agitação mental muito intensa, que nem respirar alternado, que ele é viável. De tão acelerado que está a cabeça. Então o Brahmari é traduzido normalmente como o zumbido da abelha. E, basicamente, de uma maneira mais simples, é ficar fazendo o som do zumbido. Todo mundo consegue fazer esse som na boa? Sim. O que é bom de fazer isso em grupo, é porque quando a gente está fazendo isso sozinho, a gente vai ter que respirar. Mas o grupo, em um certo sentido, não respira, o som fica contínuo. E quando a gente está fazendo isso, essa partezinha aqui da orelha externa, a gente vai ficar tampando e destampando ela. Então a gente vai ficar de olho fechado. Aí se você quiser ficar assim, se você quiser ficar assim, se você quiser, a princípio fica confortável, ok? E a gente vai ficar fazendo de olho fechado o som. E ao mesmo tempo a gente vai estar apertando e soltando essa garrezinha. Isso vai fazer com que a gente escute muito mais algo do tipo. Do que exatamente. E o ideal é a gente ficar fazendo isso. Aí fica lá. E o ideal é a gente fazer isso de oito a dezessete vezes. Só como um número de referência. Mas na prática, na prática não tem número. Eu vou convidar vocês a fazer isso de uma maneira mais longa. No final da tarde. Que é um horário ótimo para jogar isso em cima do bata. A gente vai fazer um pouquinho agora. Mas agora vai ser uma parte assim, explicativa. E a prática, depois a gente conversa isso com mais fala. Sobre esse modra, que a gente vai conversar sobre o modra hoje mais tarde. Modra é a forma de organização do plano. Modra a gente entende muito como uma forma de posicionamento na mão. Mas depois você vê que tem vários modrais que usa o corpo inteiro. Como um modra ou qualquer coisa assim. Então a ideia é que esses dedos e zenas vão criar consciência sobre alguns canais. O polegar vai estar nesse lugar que a gente falou antes. Do ouvido. Ok? Da orelha do ouvido. Então o polegar está ali. O indicador, ele está aqui acima do olho na sobrancelha. Que é um modrão. Botar ele no olho mesmo é uma coisa muito delicada. Aqui é uma arma importante. É bem no centro da sobrancelha. E isso está tendo conexão com esse sentido. Ok? Bom, o outro, a gente vai, o indicador, a gente vai colocar aqui nesse lugar do nariz. Que é duro e é uma parte do nosso osso. Não é nem a parte interna do olho e nem aqui embaixo. É aqui no meio do nariz. É um outro marmo. Tá? Todos esses lugares que a gente está botando tem uma relação energética importante. Ok? Tranquilo? Tá? E aí, esse terceiro dedo, o anelar. O anelar, ele varia muito, assim, de explicação para explicação. Vocês vão ver isso em vários lugares. Mas um lugar que é bom de botar é aqui perto da boca. Tá? E o outro, o mindinho aqui no queixo. Então, isso é uma forma de a gente fazer com que os nossos sentidos todos sejam direcionados para dentro. E a gente, para conseguir encaixar isso tudo, a mão tem que ficar tipo assim, Fred Kruger. Tá? Cuidado para não machucar até o corpo. O objetivo não é ficar assim, tipo, com uma garra. É suave. Tá? E esse movimento do polegar. Você, quando está fazendo esse mantra, você pode fazer ele o tempo todo fechado. Porque, senão, fica muito cansativo ficar abrindo e fechando isso daqui, tá? Então, essa é uma forma mais avançada de fazer o plano. Cuidado que, por ele não estar ativando os marcas, assim, ele vai fazer com que alguns processos mentais fiquem mais ativos dentro do teu sistema. Então, esse é um pranayama que a gente deveria fazer, digamos assim, só quando a gente, de fato, está acostumado a fazer pranayama. Quando a gente está acostumado a fazer meditação. Ela é uma ótima forma de pratyavara, que é fazer com que os sentidos todos voltem para dentro. Tá? Então, hoje, aqui na sessão, a gente vai fazer essa versão mais clara. E se vocês quiserem fazer isso antes da prática da meditação, é muito bom. Tá? Fica lá. Só que isso é para quem está mais acostumado a lidar com a emoção pulando de dentro do corpo e achar aquilo legal, no sentido de entender que isso faz parte da prática. Ok? Tá bom? Então, vamos começar a fazer aqui algumas vezes esse... Só para ver se tem dúvida ou qualquer coisa assim. Tá bom bem? Tá. Então, o dedo que você preferir, o formato que você achar mais confortável. Eu, particularmente, gosto de fazer assim. Mas tem gente que gosta de fazer assim também. E que, nesse sentido que a gente está falando aqui, tanto faz. E aí, a gente, de olho fechado, vai começar a fazer o som da abelha e apertar e desapertar suavemente essa carninha. Vamos lá? E aí, a gente, de olho fechado. E aí, a gente, de olho fechado, vai começar a fazer o som da abelha e apertar 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 o som da abelha. E aí, a gente, de olho fechado. E aí, a gente, de olho fechado. E aí, a gente, de olho fechado, vai começar a perceber o som da abelha e apertar o som... Calma. Deixa nossa mente menos agitar. Devagarzinho, quando sentir confortável, vai deixando a visão viciada. E se você, em certo sentido, voltar meio chapado dessa prática, não se preocupe, porque tudo bem. Porque o que a gente chama de chapado é um estado mais relaxado. Só que o yoga deixa a gente chapado de prana, em vez de ficar com o nosso corpo, depois tendo que digerir um monte de substância química que não foi gerada por ele. O yoga é a forma mais avançada de intoxicação que existe. Porque é a intoxicação do divino direto. Não tem nenhum, digamos, agente querendo se intrometer no caminho. Quantas vezes, quando a gente pratica isso, a gente fica meio, em certo sentido, bombando. Não tem problema. Então, não vai fazer isso e depois, tipo, andar no meio da rua, correndo, sabe? porque a tua mente vai ficar muito sensível. Ok? Mas tipo, fazer isso num pão do sol... A gente pode, digamos assim, se dopar de dopar o mundo, e não necessariamente seguir de você. Ok? Então, na prática de yoga, para começar uma aula, é muito bom começar com o bravo. Porque ajuda a mente da pessoa chegar para ele de uma maneira muito efetiva. E a pessoa não tem que estar com o nariz substituído, etc. Ok? Isso funciona. Isso ajuda a pessoa a estar com vata ali. Por isso que essa prática começou aqui e agora, para a gente, digamos, estar com a nossa mente aqui para falar das outras coisas. Ok? Essa outra prática dos sete portões, dos sete sentidos, eu recomendo a pessoa fazer isso num estado meditativo, assim, quando realmente estiver fazendo uma prática e não tipo, ah, eu estou bateado no meio do trabalho. É um outro grau, é uma outra profundidade. Ok? Pode ser válido também. Tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Eu tenho. Porque é um pranayama. É um pranayama. Ou não. É um pranayama. A minha dúvida é a seguinte. No último curso que eu fiz, o professor falava muito que a gente tinha que sempre fazer do mais denso para o mais sutil. A gente tem que ver o que é o mais denso, o mais sutil, em relação à prática, a gente tem que ver o que é o mais denso, o mais sutil, porque é daquela pessoa. Certo? Se uma pessoa está acostumada a praticar todo dia, quatro, cinco da manhã, provavelmente a mente dela já vai acordar com a conexão ali com o Prano que está disponível. Ela não necessariamente nenhum vai precisar fazer, porque ela já está ressoando aquilo. Entende? Então, de uma maneira, assim, pragmática, eu vejo que o Brahma é muito afetivo no mundo que a gente vive e nas pessoas com quem o Geral agora tem. Se isso for valido para você também, se isso não for valido para você também, não tem problema. A prática do Yoga, assim como o Ayurveda, era muito personalizada. Era muito para aquela pessoa naquele instante, naquele momento, naquele estado emocional, etc. E a ideia do Guru, do Mestre, do Professor, de Yoga, eu conseguia conhecer naquela pessoa quando que o Brahma ali é demais, quando que o Brahma é outro mundo. A última Jai Namastê que a gente fez foi a inspiração do Brahma. Que é, digamos assim, um passo inicial a fazer qualquer prática de Brahma, aprender a respirar. Ok? Fechamos essa primeira mandada. Eu vou pegar um cházinho também. O que é o meu cházinho aqui? Hummm... Não tá legal. Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros? cursosayurveda.gmail.com